E aí galera, o Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo de hoje é o primeiro vídeo pós a primeira semana de beta aí do Modern Warfare, cara Então, eu vou tá trazendo aqui nesse vídeo as coisas que eu curti e que eu não curti nesse code Pelo menos jogando essa primeira semana da beta aí Eu sei que ainda vai mudar muita coisa no jogo, mas deu pra gente testar bastante coisa e ver como Praticamente o jogo vai ser no jogo final, né cara Então eu vou tá trazendo aqui as coisas que eu curti e que eu não curti nesse vídeo E eu quero que vocês já comecem aí deixando o like nesse vídeo E também deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo, mano Tanto você que jogou, tanto você que tava assistindo aí com uma galera do Xbox que não pôde jogar até agora Mas que eu tenho certeza que assistiu bastante vídeo e lives aí, não só meu, mas de outros youtubers Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, cara E as coisas que vocês curtiram e que vocês não curtiram também Então, bora lá, cara Eu vou começar aqui com as coisas que eu curti no jogo E tipo, vocês devem ter visto a live, eu tava dando bastante rage E tipo, tá da hora, acontece de você começar o code jogando mal Todo code acontece isso Mas relaxa, cara Eu não posso ser hipócrita e falar que o jogo não tá totalmente ruim e não dá pra jogar e não sei o que Eu não posso ser hipócrita e ah, não sei falar essa palavra Hipócrita e falar isso, mano Mas tem muitas coisas boas nesse jogo e eu vou começar por elas, cara Então, a primeira coisa muito que eu mais curti nesse jogo é o quesito técnico Como é esse quesito técnico, mano? Tipo, é o Guardiola? Não, mano É tipo, as coisas tipo áudio, gráfico Esse jogo tá demais, cara Nessas questões técnicas, velho Tipo, tanto de áudio, mano Quando você atira, as armas tem barulho de armas reais Não é igual aquele barulho do Black Ops 4 das armas que é genérico Esse daqui você dá pra sentir ali que é um barulho de arma verdadeiro, cara Não é um negócio genérico ali Parece que foi feito na cozinha igual ao Black Ops 4, cara E o barulho dos streaks também tão demais, cara Quando você pega o vetal parece que tá entrando um avião ali na sua casa E também outra coisa que é o barulho dos passos também, cara Um passo voltou a ser muito importante Então, você que tem fone aí consegue ouvir passos muito bem O meu fone não é muito bom, mas eu mexi na configuração lá de áudio E consegui ouvir passos muito bem nesse jogo Então, essa questão de áudio aí tá demais nesse jogo E os gráficos não tem nem o que falar, velho Só vocês verem pela gameplay aí Pelas lives Que tá demais, mano Tá tudo demais nesse jogo E questão gráfica e técnica, né Desse jogo tá demais, cara Então, esse daí é o primeiro ponto positivo aí desse jogo E... Outra coisa aí que eu curti demais nesse jogo também É a volta do 100 de vida, né, cara Tipo... Eu joguei bastante Black Ops 4 Inclusive foi um dos codes Que eu mais joguei na minha vida, né Foi o primeiro code que eu tentei pegar top 1 e tudo mais Então, eu joguei bastante aquele jogo Mas eu particularmente não curtia muito 150 de vida Eu achava que era meio ledo pra matar Não dava pra você pegar muitos feeds ali com a arma Tipo, mais de 4 era praticamente impossível ali com a sua arma, mano Então, é... Era um negócio que, tipo, eu não curtia no Black Ops 4 Já nesse jogo aqui, o 100 de vida tá de volta E tá muito bom Eu vi gente reclamando que tava meio rápido pra matar Mas eu, antes de jogar esse code Eu tava jogando alguns codes antigos aí Tipo... É... WW2 E até mesmo o Black Ops 3 Que são os que eu tenho baixado aqui no meu play Eu tava jogando esses codes pra me acostumar com o 100 de vida E aí... Eu tava sentindo que era até parecido Esse daqui, é claro, no MW É um pouco mais rápido Mas... Nada tão mais rápido assim Não é tão gritante a diferença Eu acho que é porque o pessoal tava meio mal acostumado com o Black Ops 4 E tava meio que reclamando Mas... É... Isso daí não foi problema pra mim E eu realmente curti a volta do 100 de vida Porque eu... Dá pra você matar com a arma, cara Você não precisa de especialista pra pegar uma kill chain, por exemplo E tal É... Você consegue pegar na sua arma Então, eu curti demais Outra coisa que eu curti demais nesse jogo aqui, galera Foi a criação de classes Eu pensei que eu não ia curtir Porque praticamente todos os últimos codes Foi pick 10, menos o WW2 E no WW2 eu não curti muito Que eles tentaram fazer ali Daquele negócio de... Divisões lá Então... Eu achava que eu não ia curtir também nesse jogo Mas eu tava totalmente errado Depois que eu joguei, cara Eu... Eu achei até melhor essa criação de classes Do que o pick 10, mano Porque... Ah, cara Se você sabe criar a sua arma Se você sabe mexer ali nos packs, cara Você fica super overpowered Como assim, cara? Tipo... Tem um pack aqui que é o Overkill, mano E aí você consegue botar... Usar duas armas primárias Mas não é igual no pick 10, mano Que tipo... Mano, você fica com duas armas primárias Mas você fica com uma totalmente equipada E outra na merda lá Totalmente pelada Nesse jogo aqui O Overkill é muito forte, mano Porque você consegue botar Duas armas Com cinco atletas, mano Então fica muito OP Muito OP mesmo Então... Eu... Não dava pra fazer isso no pick 10 É um negócio que dá pra fazer aqui nesse jogo E... E ficar demais, cara Você ficar com duas armas ali Uma assault Uma SMG totalmente equipada Foi uma combinação que eu tava usando demais nessa beta E tava muito legal E não seria possível no pick 10 da vida, né, cara? Então... Eu gostei demais E... Também eu acho que ficou equilibrado a questão dos packs Nesse... Nessa criação de classe aqui Porque você só pode usar um de cada cor E aí, tipo... Não é igual no pick 10 que você consegue... Usar... Dois do tier vermelho, por exemplo Desse jogo aqui O Ghost E o... E o apost alto desse jogo Que é o... Pra pegar as tricks Você não consegue usar os dois ao mesmo tempo Você só consegue usar um de cada Então... Isso deixa o jogo até aqui equilibrado Então eu curti demais É... Foi uma das coisas que eu mais gostei nesse jogo aqui E... Tá demais essa criação de classe E se você souber mexer na sua arma no Gunsmith Ela fica muito forte, cara Tipo... Inclusive o cara pode tá até com a mesma... Por exemplo... Eu tô com a MP5 aí, cara O cara pode tá até de MP5 É a mesma arma Mas... Cara, deve... Se você ver a classe do cara É totalmente diferente Graças ao Gunsmith, cara Que tá demais nesse jogo O Gunsmith Que é... Que é como você... Muda totalmente a sua arma Eu gostei demais disso daí, cara Então... Isso daí tá muito legal mesmo Mas... Agora vamos aí pra parte Que eu acredito que vocês devem ter entrado no... No vídeo pra ouvir Que é o que eu não gostei desse vídeo É... O que que eu não gostei nesse código, cara E o que eu não gostei desse código É... São poucas coisas Mas que faz... Completamente... Toda a diferença na gameplay É... Acho que são duas coisas só A primeira é os mapas, cara É... Tipo... Os mapas desse jogo são gigantescos Gigantesco quando eu falo É gigantesco mesmo Tipo... Não parece ser mapa de COD É um mapa muito grande Então... Isso daí... Desfavorece o cara que... Que gosta de sair rushando E pegar bastante kill Porque o mapa é gigante, cara É gigante mesmo Até... Mesmo o respawn De um lado pro outro É gigantesco Então... Você leva muito tempo Pra chegar No inimigo, cara Então... Mesmo nessa gameplay É 10v10 Mas olha... Olha como é lerda a gameplay Esse jogo Não é tão frenético Quanto os outros COD É... Então eu não curti o map design Desse jogo Não curti mesmo É... Eu espero que pro jogo final Tenha um jogo Tinha alguns mapas Menorzinho Mas... Esses mapas da beta Eu só curti um Que foi aquele que tem Um trilho do trem Eu não sei o nome dele Ainda que eu ainda não decorei O nome dos mapas Mas é o melhorzinho O resto é muito confuso, mano É tipo... Vários segundos andares E várias janelas E tipo... O cara não consegue Andar pelo meio da rua Igual nos outros COD Então... Isso daí favorece a camperagem E isso... Por isso que eu não gostei Do map design desse jogo Então... Outra coisa que eu não gostei Nesse jogo é... Que... Não sei se... Se vocês perceberam Mas... Do streak não reseta, cara Como assim do reseta? Por exemplo Você pega 11 kills lá Pega o seu shopper E aí você continua no streak Que... Inclusive aconteceu comigo Na melhor gameplay Que eu peguei nesse COD Que foi 22 de streak E... 40 e poucas kills Que foi só duas vezes Que eu passei de 40 Pra você ver Como tá difícil Matar nesse COD, cara Então... É... E aí eu percebi, mano Tipo... Você não reseta os streaks, velho Tipo... Você pega 11 kills E aí se você pegar 11 kills De novo sem morrer Você não pega outro shopper Você... Tem que morrer Pra pegar outro streak E tipo... Isso daí também... É... Desfavorece a galera Que gosta de pegar Bastante kills, cara Isso daí talvez eles mudem Mas... Eu não sei Se eles vão mudar isso daí Mas foi uma coisa que eu Particularmente não gostei Nesse jogo E... E cara A coisa que eu menos gostei Nesse jogo Foi a camperagem Tipo... É... Claro Depois que eles botaram Minimapa no terceiro dia Aí diminuiu um pouco Mas... O map design Favorece muito O cara que tá camperando Mirado, mano Tipo... Tá horrível A camperagem nesse jogo Tá horrível Você que jogou Sabe do que eu tô falando E você que assistiu a live Viu andando range aí Com os campers Porque... Tá horrível, mano Tipo... É extremamente difícil Você jogar rushando Nesse jogo, mano É... Então, cara A maioria da galera Tá se defendendo Tá jogando camperando Isso daí foi a coisa Que eu mais odiei Nesse jogo, cara Não dá pra ser eu Não dá pra ser o stress De sair rushando Nesse jogo Porque... Pra mim jogar bem, mano Eu tenho que... Que camperar, mano É praticamente isso Pra mim jogar bem Nesse jogo Eu tenho que camperar Então eu não curti Isso daí O map... E eu acho que o map design É o que faz Esse jogo Ser tão parado assim Tão camperado, cara Então... Eu espero mesmo Que os outros mapas Dele sejam um pouco Menorzinho Mas... É... Essa daí é uma coisa Que eu tô com o pé atrás Porque eu não acredito Que eles botaram Os quatro piores mapas Deles na beta, né, cara Isso daí deve ser Os melhores mapas Que ele tem Então... É um negócio Que eu tô meio Com o pé atrás aí Quando o jogo sair Como vai ser os outros mapas Porque esses da beta daqui Eu só curti um, cara E o resto... Não... É muito difícil De jogar rushando De ser eu mesmo Nesse code aqui, cara Então... Foi uma... Por isso que eu não gostei Do map design Nesse jogo, cara Mas... Essa daí foram as únicas Coisas que eu não gostei É... Cara... Outra coisa que tá bem difícil Nesse jogo, cara É de matar, mano E de pegar gameplay boas E tipo... Tá... Tá muito difícil Quando eu falo muito difícil É muito difícil mesmo Pegar gameplay boas Nesse code, cara Tipo... Você joga duas partidas boas Ali... Boa, tô falando de tipo Trinta e poucos Barra 10 E depois a outra Você acaba passando mal Ali fica os 20 Barra 15 Quando você não fica negativo Que eu acho que... Mano... Praticamente todo mundo Que jogou esse code aqui Ficou negativo Em alguma partida Porque... É um code diferente Muito difícil de jogar, cara Porque do que... Porque ele é muito diferente Do que a gente tá acostumado Né, cara Então... Tá bem difícil Tá... A galera tá morrendo demais, cara Você vê assim... Scoreboard de partida Ninguém com a D de 2 Até, mano Então... É um jogo que tá bem difícil Pra pegar... Gameplay boas E... High kills E... KD alto E tudo mais Então... Você que dá no jogo Fique ciente Que você não vai conseguir Matar tanto E... Pegar tanta gameplay boa E inclusive Ficar até negativo, mano Se vocês assistiram aí Tanto os outros youtubers Quanto eu, mano Você sabe que tá muito difícil, mano Tá... Tem umas partidas que tá foda, mano Camperagem pega ali E não dá pra você rushar E cara Se você ficar puto Você acaba jogando pior ainda Então... Tá difícil mesmo Pegar gameplay boa nesse jogo Mas... Com o tempo vai saindo aí Eu vou me acostumando com o mapa A galera vai se acostumando com o mapa Vai deixando de camperar um pouco também E... A gente vai jogando bem aí Tanto eu... Não fique triste se você tá jogando mal Porque... Nem eu E eu tô vendo que muitos outros caras aí Tão vendo que jogavam pra porra E outros COD Não só no Black Ops 4 Que é o mais recente Enquanto outros como eu também Jogava... Eu sempre joguei bem COD Tipo... Desde o Black Ops 2 Eu joguei o COD do ano Então... Esse daqui Eu particularmente É um dos COD que tá mais difícil De pegar gameplays boas Cara Então... Tá bem difícil mesmo Então não fica triste se você ficar Lí com o KD de 20 barra 11 Que você... Deve tá jogando bem mano Porque tá bem difícil esse jogo mesmo Cara Mas... É... Com o tempo aí a gente vai melhorando Mesmo se eles não mudarem o map design Eu não vou deixar de jogar esse jogo É... Eu vou ter que jogar esse jogo Que eu tô com grandes projetos aí Pra esse COD E não vou poder deixar de lado Então... Mesmo eu tô numa merda aí Agora Vocês que acompanham a live Sabe que eu não tô conseguindo jogar muito bem esse COD Mas... Eu vou melhorar com o tempo Vou jogar pra caramba esse COD aqui E... Fiquei ligado Que daqui a pouco já pega minha moaba aí galera Então... É isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Se você curtiu Deixa o like aí Não esqueça de deixar nos comentários O que vocês acharam dessa... Dessa beta aí Tanto você que jogou Tanto você que tava assistindo aí Lives e outros youtubers e tudo mais Deixa aí no comentário O que você achou do jogo E qual foi a sua experiência aqui De quem jogou E não esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho aí Pra não perder nada Vai ter muita novidade nesse COD aqui Então... Já se inscreve e ativa o sininho Pra não perder nada Então... É isso daí Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Até o próximo vídeo We're taking Alpha Enemy cruise missile Take cover Tchau Tchau Obrigado.